Você perdi o tempo pra pensar Eu sei que você quer me deixar Andar por aí pensando em outro Eu sei que eu vivi uma ilusão Uma falsa história de amor E eu sei quando tudo acabou Eu não vou pedir pra você ficar Nenhuma chance pra você voltar Você tá livre pra seguir o seu caminho Livre como um passarinho Pra voar no seu ninho Se quiser pode ir Vá pra bem longe de mim Se quiser pode ir Se quiser pode ir Eu sei que você quer me deixar Livre pra seguir o seu caminho Livre como um passarinho Pra voar no seu caminho Se quiser pode ir Vá pra bem longe de mim Se quiser pode ir Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, me deixe aqui Se quiser pode ir Pode me deixar sozinho Eu não preciso mais Eu não preciso mais